Opa galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de Beyond Two Souls, que maravilha, não é mesmo? Então bora lá, dar continuidade aqui, aparentemente o próximo capítulo aqui vai ser com a Jo de criança, então vamos lá, sem mais enrolação. First Night, primeira noite... Vai ser por pouco tempo, só até descobrirem o que está acontecendo. Por favor, não me deixe aqui. Só por alguns dias, você vai ver que o tempo passa rápido. Susan, precisamos ir, não vamos prolongar isso. Coragem, amor. Você é forte, eu sei que é. Jody, eu sei que é difícil deixar sua casa e sua família. Mas nós temos mais chance de entender o que está acontecendo. Podemos achar um jeito de proteger você. Ninguém pode me proteger. Caraca! Suas coisas estão naquela bolsa lá. Eu e o Cole estamos aqui do lado. Se precisar de alguma coisa, ou alguma coisa estiver errada, é só chamar e a gente vem na hora. Tá bom? Boa noite, Jody. Tá certo. Aparentemente, essa aqui é a primeira noite... Aqui no laboratório, né? Provavelmente é depois daquele incidente lá que a gente teve... Que a gente quase matou um moleque que a gente estava brincando de bolinha de neve. Gente, não, né? É o Aiden. Então, para lá. Tá certo. Agora é um lugar para me trocar. Ah, é. Que tal o banheiro? Mas isso aqui não tem tudo, tem câmera, velho. Menos o banheiro, eu espero, né? Espero que não tenha câmeras aqui também. Não é? Isso que eu estou falando, velho. Olha o PC Gamer, mano. Bora lá. Bora jogar um Frifas, mano. Bota lá, bota lá um Frifas, não? Beleza. Aqui deitar o quê, filho? Vamos explorar aqui. Calma aí. Segura a vida. Bora assistir um desenho. Tá até um micro-ondas aqui, mano. A menina tá vivendo o bem. O luxo. Vamos, coelho tosco. Quero ver onde vamos dormir. Aqui dormir, mano. Assiste a TV aí, mano. Ele não quer. Já pra cama, Jody. Que cama, velho. Cadê o Aiden? Hello. E aí? O maluco tá vendo o quê? Caraca, logo o Michael Jordan, mano. Ó. Uf. Ó, como é que vai? Como é que vai? Ô, brabo. Uf. Bom demais. Ô. Achei mais um bagulho. Como é que pega isso aqui, velho? Aí. Novo bônus. Eu sempre esqueço que tem isso nas fases, velho. Ai. Tá certo, tá certo. Ai, tô vendo nada. Acalmou. Não tem mais nada pra mexer, velho. Tá certo. Bora dormir. Lanterninha básica pros monstros, né? Coelho. Ó, o coelho. Mano, minha mão tá como gelando nesse controle aqui, velho. Vou apagar a luz agora. Boa noite, Jody. Espera. Deixe a luz do corredor acesa. Não gosto do escuro. Claro. Tá bom? Tava falando que minha mão tá congelando com esse controle aqui. Não tenha medo, Aidan. Vamos ter uma bela noite de sono. E não vai acontecer nada. Com frio de nove graus aqui em São Paulo. Né? Vamos ver. Não vai acontecer nada? Vamos ver, então. Parece eu, mano. Só ficar rolando de um lado pro outro pra dormir? Sleep, sleep. Não consigo dormir, Aidan. Eu preciso de uma história. Passou dez segundos, Phil. Elefante. Elefante. Mano, o Aidan sabe fazer sombras. Foda-se. Alô? Ah, tá. Dormiu. Ô, merda. Olha o Jordan lá, mano. Como vem. Tem monstros aqui, né, mano? Puta que... Valeu. Ô, querido. Acorda aí. Ah, meu Deus. Puta que pariu. Acorda. Sai da desgraça. Mano, por que tem tanto monstro, velho? Solta, 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 solta. Mano, tem muito monstro, velho. A mina vai morrer, velho. Meu Deus, Jody. Nossa, velho. Chama um médico. Rápido. Tá bem. Vai ficar tudo bem agora. Aidan não tem mais medo deles. Caraca, velho. É isso. Deve ter alguma coisa que eu não fiz. Não, tá certo. Mano, tem como não acordar o couro. Beleza. Você não espionou o Dawkins e os pais. Eu tentei ir pra todo lugar, velho. Toma, no... Vai. Como outras garotas. Isso tá no meio da onde? Da festa. Tá certo. Nossa, né? Eu não disse não. Fim de papo. Por favor, Nathan, só dessa vez. As garotas da minha turma vão e eu volto cedo. Eu prometo. Tá legal? Você está perdendo tempo, Jody. Não é justo. Por que todo mundo sai? Eu não posso sair. Eu faço tudo. O que você me pede é a semana inteira. E eu nunca me divirto. Pela centésima vez. Você não é como todo mundo. E existem regras. Eu não pedi pra ser diferente. Eu só quero sair e ter amigos. E ser como as garotas da minha idade. Só isso. Você nunca será como eles. Você tem que se acostumar com isso. Boa noite. Ah! Isso não é uma fase, pai. É como eu sou. Essa sou eu de verdade. Sai! Não toque em mim, que hoje eu tô trevoso. Me chame se precisar. Jody Emo. Foda-se. Gótica pra caralho. Levanta aí. Vai, ô. Doida. Cole. Não, não vou chamar ninguém, não. Você toca a guitarra rosa na bolada? Eita, porra. Achei que a menina ia quebrar a guitarra, velho. Calma, só porque eu errei, filha. Pega de volta. Ah, tá de graça, velho. Nossa, queria tocar um rock boladãozão, velho. Que raiva. Tá pistola a mina. A mina tá tiltada a nível hard, velho. Nossa. Alô. Calma aí. Banheiro. Ah, mano. Queria me olhar no espelho. Achei que era Arctic Monkeys, velho. Nossa. Mano, eu conheço isso aqui. Eu conheço, mano. Calma. Alô. Achei que tem algum monstro aqui, velho. De castigo, é. Vai mudar alguma coisa, sim. Ai, para, Aiden. Eles estão cagando se a gente vai quebrar esse maldito quarto. Se não vai funcionar, temos que achar o que vai. Alô? Olha, me desculpa, Cole. Eu odeio ter que fazer isso, mas... Você entende, né? Eu só... Eu preciso sair hoje. Por quê? Logo hoje. Vambora. É, eu sei. Agora é tarde demais para voltar. Não é, não. Eu estou tentando voltar para o Aiden. Para ver se eu consigo controlar o corpo dele, do cara. Aparentemente, não. Ai. Engasgou. Trancada. Ah, claro que sim. Não precisa me dar dica, não, jogo. Imagina se ele não tem acesso. Ainda vai ter o segurança, cara. A não ser que não tenha segurança nessa instalação fodida. Departamento de atividade paranormal. Eu queria ler o resto. Embaixo, mas não vai dar, não. Não tem segurança, velho, de noite aqui? Ah, departamento de atividade paranormal. Porra, só quero ler, mano. Ar fresco. Dawkins. Eu só estou me sentindo... Eu estou meio doente. Eu estou meio mal. E a gente só vai sair para pegar um ar fresco. Tudo bem? Quer que eu ligue para a enfermaria? Não, 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 não precisa. Eu só... O Cole está cuidando de mim. Né, Cole? Pois é, então... O que houve, Cole? O gato comeu sua língua? Hein? Eita porra. Aiden, fala! Evitar falar. Ele... Ele perdeu... Perdeu a voz. Eu acho que tipo... Ih, não vou conseguir não, mano. Um vírus. É, tipo isso. Acho que eu vou me dar mal, hein. Isso é mais... Isso é mais do que eu tirei dele o dia todo. É. Espero que não seja contagioso. Você devia estar na cama, se quer saber. É mais seguro, hein? Consegui? Ah, bom. Até mais. Vamos agora. Eu achei que eu tinha escrito errado. Escrito não. Falado errado. Achei que ele ia desconfiar. É. Não temos que procurar o carro do Cole. Não, 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 não. Tem câmeras espalhadas. Não é voltar, eu quero... Melhor não ficar muito tempo aqui. Só queria ler, velho. Dificuldade, viu? Bom dia, me dá a chave aí. É. Chaves, né, filha? Inteligência. Entra no carro e liga o motor agora. Que isso? Ok. Eu achei que a Joji ia dirigir, né? Mas tudo bom. Vou ir na frente. Sou uma adolescente crescida. Dá licença. Frente ou costa? Frente ou costa? Frente ou costa? Costa. Frente. Costa. Vai que o Aiden bate. Droga. Então eu tô sendo vigiado. Sair. Ah, cara. Ah, você quer sair? Vamos sair, né? Tenta não chamar a atenção, tá? Ei, co, passeio. Defesa nacional. Laboratório. Joji. Bom dia. Eita porra. Que porra. Eu não sabia que ia acontecer isso, velho. É que eu fui muito lento, velho. Meu Deus, cara. Mas que porra de merda foi aquilo tudo? Hã? Aquilo tudo o quê, filho? Acho que sei exatamente o que foi aqui. Ah, velho. Eu disse pra não ir e você me desobedeceu. Sabe como isso foi perigoso pro Cole e pra você? Caramba, Joji. Será que você já esqueceu do aniversário da Kirsten? Sabe o que pode acontecer com o Aiden, não é? Não é? Eu só tô tentando proteger você. Eu queria saber o que acontecia se eu saísse, velho. Sacanagem. Desculpa. Me desculpa. Eu só queria sair e ser igual aos outros. Eu sei, Joji. Eu sei. Como outras garotas. Mano. Caminho não descoberto. Pegaram você na baia. Ai. Tem um jeito de repetir, cara? Será que tem um jeito de repetir? Calma aí, rapaziada. Eu vou tentar. Deixa, Cole. Por favor. Por favor, me deixa ir só dessa vez. Por que tem que contar tudo pro Nathan? Tô tentando apelar pro emocional dele. Desculpa, princesa. Mas não posso. Não decido. Tá certo. Tentei apelar pro emocional dele aqui pra gente não ter que fugir, rapaziada. Mas não deu muito certo. Então... Vamos fazer os bagulho com o Aiden. Aqui. Ai, para, Aiden. Eles estão cagando se a gente vai quebrar esse maldito quarto. Se não vai funcionar, temos que achar o que vai. Eu vou possuir aqui o cara aqui, então. E assim que... Que eu tiver lá no carro, eu volto com vocês. Não temos que procurar o carro do Cole. É, beleza. Saímos aqui de novo. Bora lá. Tem câmeras espalhadas. Melhor não ficar muito tempo aqui. Eu vou na frente agora, cara. Pra ver se muda alguma coisa. Entra no carro e liga o motor agora. Vou tentar ser rápido, cara. Aqui minha mão realmente tá muito congelada, velho. Tá. Ele viu do mesmo jeito. Vai, Aiden. Vai, vai. Beleza, conseguimos vazar. Ai, espero que não dê merda na festa, cara. O que é isso? Acabou a gasolina? Os dois estão saindo do nada, no meio da rua. Vai me perdoar, não vai? Eu volto logo. Olha só, eu vou ficar bem. É porque também ela não pode levar o Cole, né, velho? Tô moscando aqui. Ok, Aiden. Leva ele pra floresta. Em segurança, tá? Pra floresta? Vai deixar o carro dele aí? Foda-se. Nossa. Insegurança. É, essa floresta parece bem segura mesmo. Matou o Cole. Red House. As garotas devem estar lá dentro. Ainda não estamos aqui. Ah, peraí. Peraí, o quê? Quero ver o que tem por aqui. Calma aí. Tá. Bora jogar um pibolim, mano. Não pibolim, não. Como é que é o nome disso aqui? É pibolim, mano? Esqueci já. Tá, vamos pedir uma cerveja, mano. Ah, serva. É o real. Não sei pra onde que eu tenho que ir, não. Cheguei e ela ia pedir uma cerveja. Não. Senta aqui, né, filha? Nossa, a menina entrou dentro do bagulho. Nossa, mas você não sabe mesmo ser descolada, né? Você quer sentar numa porra dessa escadeira aí. Quantos anos você tem? Eu tenho 21. Só quero uma limonada. Os caras estão de malícia. Os caras estão de malícia. Lemon juice. Ah! Não vai tomar limonada não, filha? Pelo amor de Deus. Senta aí, bebe a limonada. Tá certo. Por mim, eu ficaria aqui tranquilaço, velho. Women's. É, eu sei. O Nathan vai ficar puto. É melhor valer a pena. True. Melhor mesmo, velho. Porque eu voltei o game só pra isso. Não, não. Nossa. Que barulho, velho. Tem um parceiro? Hum. Claro. Só pra ver no que vai dar. Vamos lá, pai. O mestre é... Primeiras damas. O pai é mestre na sinuca. Bora lá, bora lá. Xeriga. Eu chamo isso aqui de bola curva. Toma. Falei, nego. Que tacada. O que você está fazendo aqui sozinha? Vai dar sua conta. Joga o jogo aí. Ai, meu Deus. Eu não achei que ela ia falar isso. Eu achei que ela ia falar que fugiu, não sei o que. Eu acho que deram o pé nela, mano. Eu não sabia que tinha tempo. Essa foi por pouco. Pra falar a verdade, você parece meio novinha. Qual a sua idade? Não é da sua conta. Ufa. Vou meter só a invasiva agora. Ah, o maluco é fraco. A verde vai, hein, Jody. A verde vai, hein. Isso é sinuca ou jogo de perguntas? Aí, cai fora. Qual é? Você sabe o que que é? Biden. Ah, empurrar. Droga, era pra se empurrar. E é claro que ninguém faz nada, né? Dá licença aqui que eu sei lutar. Ou ela não foi pra si ainda? Acho que não, né? Os malucos acham que estão enfrentando quem, filho? Temos que sair daqui, cara. Eu não gosto. Covarde agora, Frank. Achei que eu... Um espírito de merda viesse punir nossos pecados. Yes. Boca, Frank. Não fala nisso. Droga, eu... Eu não quero morrer. Eu não consegui, velho. Ninguém vai morrer. Vamos sair daqui. Vai todo mundo morrer. Isso aí, velho. Não, 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 Jody. Nossa. Que merda você tá fazendo? Abre essa porta logo. Eu não consigo. Eu se pergou. Sai daí. Vou arrombar. Eu vou jogar a porta neles. Não, ele vai matar. Ele vai matar. Não, não, não. Matar não. Vamos sair daqui. Eu vou te dar! Ui! Rápido! Ui! Papi! Papi! Não, 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 não. Aiden! Aiden! Larga! Foi de base. Foi de base. Foda-se. Deu muita merda, velho. Eu tinha que matar um deles de qualquer jeito. Eu só queria sair. Eu só queria ser igual os outros. Foi todo mundo pra vala, tio. Caraca. Mano, eu sabia que o Aiden ia ser tão intenso não, mano. Só porque eu ia possuir o cara. Não sabia que tinha uma shotgun ali, velho. Como outras garotas, ok. Você passou pelo guarda. Você fugiu se escondendo às pressas do IPA. Você não ouviu os clientes. Que clientes? Você ficou no bar, matou ao menos um agressor. Você bateu nos agressores. Ok, eu fiz o que a maioria fez aí. Certo. Caraca, mano. Foi muito agressivo, velho. Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu ainda não sou muito utilizado pelo YouTube. Porque eu acho que depois dessa, pelo amor de Deus, não é não? Mas então é isso, rapaziada. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, beleza, povo? Muito obrigado a todos que assistiram. Não esquece de deixar o like aí, se possível, o seu comentário. E é claro, se você for novo aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve aí pra estar ficando por dentro dos próximos vídeos, beleza? Então é isso, vocês são foda. Abraço do pai e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!